O que é isso? Hahahaha Difícil... Focante! Round 1 Começou... É impressão minha, o Leo Chaves está sempre começando com a Elisa, é o personagem mais equilibrado dele, imagina... Geralmente quando ele sente que o jogador tem uma dificuldade maior contra determinado personagem, eu acredito... E já vai pra ele, mas a primeira opção normalmente está sendo a Elisa, né? Ótimo... Vou se estudar... Tenta controlar o status ali com o arquivo... O GG já abaixou, estava ligado... A gente conseguiu punir, mas não completou o combo... O Ron... Demora dele nem... Não pode apertar o combo... O Paparilha e a Chaves... Boa! Máximo... Não sei se é o máximo, mas... Se não é o máximo, tá bom, né? Ronda 2 Ficou... 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 Renda 3 Eu não sabia que vinha! É a primeira vez na história de Leo Chaffes jogando sentado, imagens ao vivo. Aí no cenário do business, esse cenário, essa música, oh meu deus, só os old, só os plásticos. Esse é o de dois ali, não conseguiu o Evoculance. Tentou o Rony. Vai pro Rony, vai pra parede mais na base da movimentação. É o sentido dele. Dá de vir, pouco em cima. O Rony, vai pro Rony. Então temos parede, o GV tá no Rony. Chore X. Opa! Fone de um amigo, um a zero e lançado. Um Rado de a zero, um B1 a zero. Ele precisa se recuperar e valeu. Vai pra parede, será? Vai pro Rony. Agora sim, vai pra parede. Tentou o out of all, não conseguiu. Já faz uma barra. 40 segundos e um risco. Tenta pensar numa alternativa ali. Já foi ao baldeiro. CD3. Chore X. Chore X. Chore X. Vai tomar punch. Boa! Punição Jeremia. Jeremia e Hoppick vai levar pra parede. Boa! Mas CD4, muito finalzinho. Cadê Terep na morte. Leva um round de um a um. Seguiu no meio do outside. Opa! Aí eu tenho o F3, eu tô dando a brincadeira. Não, não. Seguiu bem. Vai ver o GTS. Sobrou a parede. Descobar, wall to wall. Sebrou o bar, aparel de novo. Aquele, a pessoa no meu Deus, ele tentou mais rostas. Olha aí. Mano, o carro tem um agarrão boa. Sete no chante daRP Itaia e converteu lá. Opa! A gente vai ligar nesse chante. Ele é risco, pode dar um passe-pauro. Tentei e chore. Luzinha da Morte ali. Está no controle da partida, ali é o Chaves. . . . Onde? Onde? Aí. Gente, o seguinte, tá abacado. Calanço. Calanço, segundos. Opa. Você deu três. Opa, ele era forte! Tá esperando o arend graveyard no arwa beij, sabe alemão pra pollasto, pega muito on zin. Geremie. Vamos prorelho o par aguantandoってгу. Geremie no trem. Não, 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 não. E aí E aí E aí Aí começa a ter ser da U 1 a 1 Zerenice e Arxar Nossa senhora Ninguém imaginava que ia vir um golpe desse a essa altura Ninguém imaginava, esse especial Já começou tentando low, o GG já tá tentando entrar de alguma forma, dando gol, porque mesmo na defesa que é wall carry, tá muito difícil do GG conseguir entrar A intenção dele é conseguir quebrar essa defesa do Leo Chaves que é muito boa, o personagem que tem os fora do padrão, tem as barras do especial Então assim, o GG tentando agarrar, mas o Leo Chaves sempre se espaçando muito bem fazendo com agarrar um hit Mais uma vez conseguiu baixar o high, então agarrar o GG saiu, ele quer entrar de alguma forma, tá muito difícil de entrar no Leo Chaves Essa é a impressão Pegou os 3 golpes natural combo, pegou o encounter, o Muay Thai Stance 2, vai levar pra parede, full damage, quase de full damage Leo Chaves conseguiu sair do agarrão Tá corrente, essa é a situação mais delicada, quem que pode vir uma virada a qualquer momento, natural combo do GG aqui, leva o segundo round 3 O Shorty já começa o terceiro round aí, com duas barras cheias, perigo do Shorty X Aí ó, já vem ele, na coleção? Tá afiadíssimo Marizado na parede Nossa senhora, olha o dano dessa joga Boa agarrão, hum, boa saída do Flachado Deve estar esperto no CGT Boa agarrão, mano que saco botou SW1 O ZZ tá perfeito nessa partida Botou o Shorty Botou o Shorty Seria que eu como do Botou o Shorty inteiro Eu tô doendo, eu tô doendo Eu tô doendo, eu tô doendo Quebra aí, conseguiu converter muito bem o GG Numa situação extremamente favorável ainda pra cima Conseguiu um CD3 Mais um CD2 Cleanzaço Vai dar o maximum damage possível Foi pra cima agarrou E matou Trap do GG, meu irmão E esse agarrão que o GG tá usando é bastante Tá usando várias vezes e tá acertando O índice de sucesso é altíssimo Trap do GG, meu irmão Agora O selo foi quebrado O selo foi quebrado O selo foi quebrado Léo Chaves está em pé, meu irmão Senhoras e senhores A torcida vai ao Alpura Como na época do Tekken 5, senhoras e senhores O cântico foi invocado como na época do Tekken 5 A força extra de campo pro Jeremias Essa música quando tocava ela um abraço O torcida tá forte pro Jeremias justamente porque O Léo Chaves é o cara a ser batido, né? A essência é o ano passado Jeremias conseguiu-se clara de ganhar, né? E é só que vai pro boneco de confiança aí, Master Raven Talvez aí na tentativa de fazer como na outra partida nas pools Onde ele botou a Master Raven contra o Guaraço Não falo em memória, né? É um cara que atacava muito Que ele bota a Master Raven com o counter Pra poder dar Primeiro round do Léo Daí vamos ver como vai ser O Master Raven tem um jogo bastante diferente, né? Tem uma extensão de costas e tudo E a gente continua com os poucos Continua com uma ofensiva muito pesada, muito forte E o Lord Chaves quer sair de alguma forma Ó, o Tekken 5 movimenta muito bem É a reivindicação É muito importante nesse jogo Já conheci O Fuser tá na esquiva Vai acertar um combo full O Lord no it Mandou pra parede Mas a gente tá indo pra cima Agora O Silou aí De full crowd Muniby defender Arriscou O Léo Chaves não defendeu Deu mole O Léo Jeremias arriscou Residrive Foi punido O Léo Chaves ficou ligadíssimo Vendor, né? Tá muito esperto Ele tentou 4-1 Falhou ali uns O plano de lado 1, 2, 2 Não pode apertar Vem no Mixup Pegou no Fold Meu Deus O Fold O Jeremias não deixa passar 1 e o Funnis Ligou pra parede Bom dano Boa, Léo Botou Frente-Frente-4 ali CD3 já entrou na Canela Boa saída do Lagarrão Com o Backdash ali Uh, pegou o Counter-Hit O Jeremias tá vivasso na luta Nossa A gente sabe dessa mulher muito forte A gente sabe dessa mulher muito forte A gente se defendia o Low Já conseguiu o Puninho do WS2-1 Feito com o Pupu Um Grocerinho O Jeremias tá muito afiado Deu O Splat Conseguiu um dano que podia pela parede em situação delicada Não pode tomar nada que se tomar uma cidade para a cidade inteira, movimentando bem o GG e o Léo Chaves, claro, fazendo contra-movimento para manter ele na parede para continuar com a vantagem de posição. Aos poucos recuando, o Léo Chaves quer fazer o ex-plante, ele quer que o Léo vá na frente daquilo também. A gente ficou um pouco mais. Um apelha maçorre de arte, o próprio GMS quando apertou o botão ele já sabia, deu muito mole, ele é o frio, 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 frio. O que é compreensível, ele quer acabar, ele quer pegar. O selo foi quebrado, o Léo Chaves está em pé, senhoras e senhores. O selo foi quebrado. Quando estava jogando e sentado, estava tranquilo, levantou, meu irmão, abraço. O chá que abriu os olhos, falaram aqui. Top 8 Fight Him 2018, Léo Chaves contra Jeremias. 2x2, lutasse. Eu quero esperar que esses dois fossem golpes. Lutasse, lutasse. Botou o F4-3 ali no counter hit, vai levar para a parede, com certeza. Boa, Jeremias. Hum, tentou o max damage ali, falhou. Boa, F1, a gente vai levar para a parede de novo. Mais uma vez, a mole é a Jeremias, mais uma vez, consegue completar o agarrão. Léo Chaves já gosta desse agarrão aí, hein. No mix saco, botou o bandão, 4x1. Boa, a posição de Jeremias está ligada, está ligada. O Neu já deu o WS21, imaginava que o Heide eu sabia. Agora a luta continua, agora o GG mais o 1, ele deu para cima. O Léo Chaves ficando enganado de alguma forma. Tentou o swing, não conseguiu. Mas uma vez o Léo Chaves tão completou nos filmes para continuar com a pressão e sempre se movimentando para trás. Como esse movimento está bem, tentando não ficar numa força colada, que é onde a Jouza é mais forte, né. Pega, na pressão. É, ele sai totalmente do range onde a Jouza é efetiva. E ele começa, mas com compensação, ele entra num range perigoso, que é o range do CD3 e do CD2. Que é o que ele vai usar para entrar. É, o Léo Chaves consegue hoje. Um a um. Um a um. Um a um. O Léo Chaves consegue fazer um round a um. Dois games a dois. Que luta equilibrada, senão é o CD3. CD3 não, WR3 em duas vezes. Agora sim, CD3. Tô um, dois, três ali. O Lopel do Jeremias tá ligado, tá ligado. Outra vez o agarrão, dessa vez conseguiu sair. CD3 puniu, puniu. Punição leve, né. Maravilha. Botou o lowzinho no WhatsApp. Levou para a parede, olha o dano, olha o dano. Nossa senhora. Tá no perigo do range drive. E veio. Conseguiu defender o Jeremias. Caramba! Gol, gol. Vibamundo tá torcendo ali lá de fora. Pode ser a última, se o Léo Chaves conseguir levar. Um low bastante. Match point, Léo Chaves. Pra cima, mais uma vez aproveitando o low. Tá percebendo uma... Um buraco aí, né, vai precisar o Chaves. E se o F3 mais 4 tá acabando com o Jeremias. Boa! Você vai mandar para a parede, vai dar o Balcony Breaks? Vai, Balcony. Vai completar. Afundou. Tem que enganar, mas o Jeremias conseguiu. Tá ligado, um, dois, dois. No range. Quase, quase. Abre assim, hein. Abre assim, hein. Abre assim, hein. Abre assim, tá se afundando. Abre assim, conseguiu converter. Controlozinho, set up. Back. Back. A dois.